Oi gente, tudo bem? Acabei de tomar banho, é de noite, espero que a imagem fique boa, mas eu ando super desanimada pra gravar vídeo, então agora que eu tomei um banho, relaxei, eu resolvi vir aqui então gravar. Então gente, o vídeo de hoje é dos preparativos da festinha da Alice e do Enzo. É um vídeo que tava sendo muito esperado por algumas meninas lá do meu Facebook, principalmente a Patrícia, Patrícia de Portugal. Beija, amiga, obrigada pelo carinho, pela preocupação e pela ansiedade pela festinha da Alice. Bom, então o vídeo de hoje é de planejamento, eu vou explicar pra vocês como é que vai ser a festinha deles, né, da Alice de dois aninhos e do Enzo de cinco. Eu resolvi fazer dos dois juntos, gente. Uma pela economia, outra porque eu achei um tema que combinaria assim perfeitamente para os dois e pelo motivo principal, que é porque eles fazem aniversário no mesmo dia, gente. Tanto a Alice quanto o Enzo nasceram no dia 9 de agosto e foi de parto normal, sem indução de parto, então assim, foi porque Deus quis mesmo que eles nascessem no mesmo dia. Então eu resolvi fazer a festa deles junto. Certamente nos próximos anos, né, até o Enzo decidir que não vai querer fazer com a irmã dele, eu vou fazer junto. Porque, né, faz aniversário no mesmo dia. Não ia ser junto, ia ser separado, porque eu tinha optado por um tema que não dava para contemplar, né, a festa do Enzo junto, que é da Mary Poppins. Eu acho que é assim que pronuncia. É um tema de um... É um... É um tema de um filme muito antigo da Disney. Muito lindo, por sinal. É uma história muito linda. E eu gosto muito dessa coisa de filmes antigos, né, então eu tinha optado por esse tema. Aí depois eu mudei para o tema Paris, Alice em Paris. Gente, foi uma confusão, eu mudei todos os temas. Até que aconteceu algumas coisas, algumas parcerias que surgiram, e porque eu vi um vestido muito lindo na costureira, que vai fazer... que fez um vestido de um maninho da Alice, eu vi um conjunto da roupa da Bela e a Fera, que eu me apaixonei, e aí surgiu uma parceria, e aí... que tinha o mesmo tema, e aí, então, eu disse... é um sinal, então vai ser esse tema, vai ser dos dois juntos. Eu conversei com o Enzo. O Enzo conhece a história, né, da Bela e a Fera, e perguntei para ele se ele queria ser o príncipe, né, da irmãzinha dele. E aí ele concordou. Então, o tema da festa do Enzo e da Alice vai ser a Bela e a Fera, tá? Bom, como vai ser? Vai ser num salão de festa, um salão que eu não vou pagar nada, porque é salão de condomínio, tá? Só porque o Enzo tem muitos padrinhos, a família do meu marido é grande e são de famílias grandes e que são presentes, né, vão com certeza estar presentes na festa do Enzo e da Alice. Então, não teria como fazer em casa, não teria como fazer que nem a do Natan, porque, como você sabe, o Natan não é filho do meu marido, então a festa dele é pros familiares, né, do meu marido e o meu... do meu marido... pros familiares do pai dele e o pai dele não tem muitos familiares, né, uma família pequena, diferente da família do meu marido. Quando eu fiz festa pro Natan em salão, né, eu faço uma vez sim e uma vez não, né, que foi o ano retrasado, que ele fez a festa de piratas, eu convidei, né, ambas famílias. Mas esse ano, como eu já tinha feito, né, a festa anterior, né, no salão de festas, esse ano a gente optou pela festa mais simples. A festa do Enzo e do Natan, do Enzo e da Alice, também não vai ser um glamour, não vai ser a festa de um aninho, né, mas vai ser num salão só por causa que, por causa do número de convidados, né, vai ficar mais organizado. Mas é um salão de condomínio, então não vou gastar nada, a não ser a taxa pra limpar o salão, tá, gente? Bom, então eu já andei pesquisando muitas coisas sobre esse tema, eu estou, assim, encantada. E eu já marquei a costureira, né, é a mesma costureira que fez a roupinha da Alice, vai fazer a roupinha da Alice e a princípio do Enzo, eu espero que até lá ele, né, queira colocar a roupinha, né. Eu já falei com ele, ele disse que vai vestir, mas eu falei pra costureira esperar até um mês antes, né, porque o Enzo é muito difícil de escolher roupa pra ele, gente. Eu tenho muito trabalho aqui, ele só quer vestir o que ele gosta e quando eu vou comprar roupa ele tem que estar junto porque eu tenho muito medo de comprar alguma coisa que ele não queira usar. Então eu conversei com a costureira que com certeza é certo a roupa da Alice, né, o vestido de bela. E não vai ser fantasia, tá, gente? Vai ser uma inspiração bela. Eu não quero fantasia, eu quero um vestido bonito que seja, né, seja inspirado no vestido da Bela, da personagem Bela. E pro Enzo vai ser uma roupa de príncipe inspirada também, eu não quero com cara de fantasia, mas isso se ele concordar. Até então ele concordou, mas mais perto da festa eu falo pra vocês se ainda vai continuar com essa roupinha, tá? Eu tô assim imaginando os dois, o Enzo entrando com a Alice pela mãozinha, todo vestidinho caracterizado de príncipe, pensa, vai ser lindo. E, bom, então a roupa, né, já tá agendado com a costureira e eu vou gravar pra vocês assim como eu gravei o vestido da Alice, né, isso vai ser lá por junho. A festa vai ser a princípio no final de julho, eu só tô aguardando o meu marido ter certeza das viagens dele, porque ele faz algumas viagens a trabalho e ele tem uma marcada pra agosto, por isso que eu não, já não escolhi agosto. Mas como eu posso, eu tenho que reservar o salão, assim, dois meses, eu acho, antes, então não tem problema, não conseguiria, né, reservar o salão agora. Mas, a princípio, então, vai ficar para o final de julho, que eu vou estar de férias também e daí vai ser mais fácil para organizar as coisinhas. Sobre a decoração, eu vou alocar aquele kit mesmo que eu aloquei com... pra festa do Natan, aquele kit super básico e vou ter, incrementar com peças da Vanessa Martins, gente. A Vanessa Martins é a pessoa que fez as bonequinhas de luxo da festa de um aninho da Alice. Ela vai fazer os personagens em biscuit, pensa que luxo, pra mesa, tá? E ambas essas peças, tudo, ela aluga, né, ela faz muitas peças, ela não faz só peças de lembrancinha, ela faz peças pra decoradoras também, tá, gente? Então, depois que vocês conhecer as peças em tamanho grande delas, vocês vão se apaixonar, então é uma dica pra quem decora. Ela faz peças também, bolos, fake, coisa, então ela vai fazer essas peças, né, pra festinha da Alice e do Enzo. Ela também vai fazer o topo de bolo, tá? Esse vai ser meu, as peças ela vai me ceder, não vão ser minhas, então quem for da região e quiser as mesmas peças vai conseguir com ela. Mas o topo ela vai fazer pra mim, tá? E o topo com... um topo pra Alice e um topo pra um Enzo. Bom, essa então é a primeira parceria, a nossa peça, essa peça tá sendo assim muito patrocinada, gente, eu tô bastante feliz, vai ter bastante pessoas, bastante empresas assim que vão dedicar o seu trabalho, né, pras coisinhas da Alice, eu vou mostrar claro tudo pra vocês. Então, a primeira parceria é com a Vanessa Martins, ela que vai fazer então os personagens, a decoração, né, os personagens pra decorar a mesa da festa. E os topos, de bolo. De personalizados, gente, o canal também tem parceria com a Thaís da Arteria Artes Personalizadas, que fez aquelas pecinhas Lego da festa de 6 anos do Natan, lindas, perfeitas, por sinal. Então, ela que vai fazer alguns personalizados da festinha das crianças, então, logo que eu começar a receber as coisas, vocês vão acompanhar tudo, eu tô, assim, encantada e ansiosa pra ver esse trabalho dela, eu tenho certeza que vai ser dedicado, feito com muito amor, assim como eu já vi outras peças que são tão delicadas que só uma pessoa que ama muito essa arte pra conseguir fazer. Assim como o trabalho da Vanessa também, gente, pra quem já conheceu, pra quem encomendou com ela depois que conheceu o trabalho dela através aqui do canal, tenho certeza que deve ter se encantado, é muita delicadeza. Então, essas duas artesãs, né, tem um trabalho, assim, lindo, e são as pessoas que vão fazer, então, a parte da decoração, né, que vão incrementar a decoração da festa do Natan, do Natan, ai não, do Enzo e da Alice. Ai, gente, ter muito filho é isso, a gente fica trocando os nomes, mas é a festa do Enzo e da Alice. Bom, eu tenho uma terceira parceria também pra essa festa, de, que vai fornecer a Bela e a Fera em tecido, em bonecos em tecidos, mas, como eu não conheço o trabalho ainda, eu vou esperar receber e eu só vou indicar se eu gostar, ela tá bem ciente disso, porque eu não conheço o trabalho, né, e eu não vou indicar uma coisa que eu não gosto. Mas, então, a princípio, ela vai me mandar, em maio, essas, esses dois personagens e daí eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, é isso por enquanto, gente, tá? Assim que eu começar a receber as coisinhas, eu ainda não decidi o que vai ser de alemancinha, tá? Eu já só decidi o tema, já sei mais o local, só não marquei a data, ainda tô pensando, né, sobre as cores, a princípio vai ser o amarelo, né, aquele amarelo bem bonito, eu acho que se chama amarelo ouro com azul, e mais algum detalhe em outra cor, talvez um detalhezinho vermelho, mas isso eu vou combinar com a Thaís, né, que vai fazer os personalizados, pra gente ver as cores que vai ficar mais bonito, assim, e que fique não tão feminino e não tão masculino, né, tem que ser, tem que ter um caimento, assim, pra ambos. Então, é uma ideia de festa pra gêmeos, por exemplo, tá? Porque eu não vou, não quero muitos detalhes que fiquem só com a cara do Enzo, nem muitos detalhes que fiquem só com a cara da Alice, tem que ser detalhes bela e é fera mesmo, que contemplem, então, os dois, né, menina e menino. E é isso, acho, gente, eu não comecei a organizar as coisas ainda, porque eu tô numa correria em função, assim, de um projeto que eu e uma marida decidimos no início do ano, então eu tive que não pensar tanto nessa festa, porque ela também vai influenciar, né, o local pode mudar por causa disso, mas, assim, depois eu vou contar pra vocês, né, esse projeto, enfim, vocês vão saber, as meninas do Face já, talvez, já vão saber, já vão, né, saber do que que eu tô falando, e aí só por isso que eu não comecei a fazer os vídeos de preparativos, porque eu tive que me dedicar a outra coisa, mas já tá tudo encaminhado, gente, tá? Eu, aí agora, em março, eu já vou saber a data da festa, aí eu já vou encomendar docinhos, salgadinhos, né, e começar a fazer os convites, né, a Thais que vai fazer os convites, né, a Thais da Arteira e Artes Personalizadas, ela que vai fazer os convites. Não vai ser uma festa muito grande, é só pra parentes, tá? Certamente, o Enzo faz muita questão de ter os coleguinhas dele na festinha, então, certamente, pros coleguinhas eu vou fazer aquela festinha na escolinha e vou fazer a festinha pros parentes no salão, né, do condomínio, tá? E se eu for, realmente for isso que vai acontecer, se eu for fazer a festa do Enzo, não sei se vou fazer da Alice e do Enzo junto, se vou fazer separado na escola, não sei como é que vai ser, mas eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Eu até pensei em fazer aqueles kitzinhos de escolinha, nunca fiz, eu sempre faço uma festa tradicional mesmo na escolinha, mas vamos ver, tá, gente? Assim que eu concluir meu projeto agora em março, eu vou me dedicar 100% a essa festa e daí nós vamos ter muitos vídeos de todos os preparativos, tá, gente? Então, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, como vocês viram, eu troquei muito, eu tô desde o ano passado trocando esse tema e coisa, mas agora tá decidido, é dela e é fera e é Alice faz dois e Enzo faz cinco, tá? Os mano que nasceram no mesmo dia vão fazer a festinha juntos. Então, ai, gente, eu tô toda atrapalhada pra gravar esse vídeo, acho que é porque faz um certo tempinho que eu não gravo os vídeos que vocês estão assistindo, eu gravei antes do carnaval, tudo, deixei tudo gravadinho e ficar esse tempo sem gravar eu perco até o jeito de falar, nem sei se vai ficar bom esse vídeo, mas eu espero que compreendam, eu passei, assim, por um tempinho de desânimo com o canal e eu ainda tô, assim, um pouco desanimada, mas eu espero agora com a organização da festinha eu me anime e que eu proporcione vídeos, assim, legais pra vocês, pra vocês poderem acompanhar, pra que inspire em várias coisas, em várias festinhas, em vários outros eventos, né? Eu espero muito que vocês gostem dos vídeos preparativos da festa das crianças. Então, super beijo e espero muito que a gente se veja logo, logo num próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!